Louvores e graças se dêem a todo momento Louvores e graças se dêem a todo momento Louvores e graças se dêem a todo momento Nós estamos na semana eucarística Ainda essa semana, na próxima quinta-feira Celebraremos Corpus Christi O mistério do corpo do Senhor Do seu preciosíssimo sangue Esse mistério que agora temos diante dos nossos olhos Ele conhece tudo do nosso coração Ele sabe exatamente Como fazer frutificar a palavra que Ele semeou em nós essa noite Pelo seu Espírito Santo Ele conhece tudo dos nossos corações Adoremos o Senhor Volto a dizer Desperdiçamos o nosso tempo em coisas tão efêmeras Dá esse tempo Para o seu coração adorar o Senhor Para você sentir a presença Para você perceber o que essa presença quer deixar em nós Jesus está aqui Nós acabamos de chegar de peregrinação E um dos lugares que foi um grande presente Foi visitar mais uma vez Anciano Onde está o maior milagre eucarístico Propagado por todo o mundo Um monge sacerdote Certa vez estava celebrando a Santa Missa E duvidou Viveu um momento de incredulidade Olhou para a hoste consagrada E disse Será que Jesus pode se fazer presente Em algo tão simples E a hoste que estava nas mãos Desse sacerdote Se transformou num pedaço de carne humana Banhado de sangue E até hoje Essas sagradas espécies Se encontram Nessa igreja E um anciano Onde peregrinos do mundo inteiro Podem ver A elucidação Do mistério da Eucaristia Não precisamos ir a lanciano Para entender A grandeza A profundidade A sublimidade Desse mistério Porque é o próprio Jesus Que nos dará entender isso Mas lá eu tive uma experiência Muito bonita Onde eu tive a certeza Do quanto Deus nos ama Pela Eucaristia Quanto Deus nos ama Pelo mistério da Eucaristia Precisamos estar mais vezes Em adoração Precisamos estar mais vezes Em adoração Jesus está aqui O Senhor está aqui É teu esse momento É teu esse momento É todo teu Esse momento De adoração Abrimos as mãos Para te receber Jesus vai passear No meio de nós Adoremos o Senhor Adoremos o Senhor Adoremos o Senhor De adoração No campo Não tenho Nem palavras Para me expressar Do brilho Dessa noite E veio Do teu lugar Encontro o meu Ame O meu lugar E quando estamos juntos Entre nós está A samba em nosso peito A luz abençoar E toca a sua ternura Com a dor A cada um dia O coração Minhas mãos Minha voz E o meu ser Se afeta Tenho uma presença Senhor Cantemos juntos É teu esse nome Não tenho nem palavras Para me resmissar Deus, amor Que vem do teu olhar Encontra o meu Não duvide Eu estou mais junto de você Do que você imagina Eu só preciso que você tenha mais momentos comigo Tenho Espaço no teu coração Para me adorar E eu vou te dar as medidas certas As medidas certas Daquilo que você precisa fazer E de si 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 Me tocas Me tocas por ternura Com as tuas mãos Nada do que abre o coração Minhas mãos Me acolham Minha voz Minha voz Minha voz Minha voz E o meu ser Se afeta Minha voz 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 eu encho o teu coração de sabedoria você vai fazer diferença onde você estiver eu encho o teu coração de sabedoria salva salva os teus amigos salva os teus amigos cese todos os sentimentos de culpa todos os sentimentos de culpa renasce renasce o que é preciso ver no ar 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 Amém. 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 eu sou sofrimento, eu vou misturar as suas marcas, essa noite eu reconheço a sua história. Olhe para ele, meus irmãos, não olhe para mim, olhe para ele. O Senhor visitando os doentes, visitando os infernos, o mesmo Jesus que fez levantar de um leito de infernidade a fé de janeiro, é o mesmo Jesus que faça o reino de nós. O Senhor visitando os doentes, visitando os livros de Deus. em mim, viverá sem mim, este meu amor, todos te ensai em mim. Vocês já viram o que eu sou capaz de passar, pode ser um pouco perto de vocês, e de novo o que é que elas, o grande nome, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tomo лишь одно ao seu mar, vocês já viram o que ela me envolve, vocês já viram o seu mar. Vocês já viram o Queijo, Deus vem, amor, eu acho que os homens são vocês. Quando a missa salvada, eu sinto a reivindicada, o sacanagem de paz. O sol que se eu busco, reivindicado de justiça, a verdade que eu venho a ser, tua força está na minha vida. O sol que se eu busco, reivindicado de justiça, eu sei que nós cuidamos de vida, seus patais. E muitas horas, eu sou amor, chegou uma vez. É a hora da graça, chegou a sua presa. O sol que se eu busco, reivindicado de justiça, não é o que eu busco, reivindicado de justiça, não é o que eu busco, reivindicado de justiça, reivindicado de justiça, não é o que eu busco, reivindicado de justiça, que eu busco, reivindicado de justiça, não é o que eu busco. O sol que se eu busco, reivindicado de justiça, reivindicado de justiça, não é o que eu busco, reivindicado de justiça, que eu busco, reivindicado de justiça, não é o que eu busco, reivindicado de justiça, Amém. 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 Você sabe o que está falando? É o Deus que está diferente de vocês aqui dentro. Coragem, brilho, e sinto. Coragem, reencher. Coragem. Não mais os atletas, olhar para trás e seguir, não mais os atletas, o que eu fiz está fazendo, o que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas, o que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas, o que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. O que eu fiz está fazendo, não mais os atletas. Amém. 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 Amém.